Olá turminha do G5! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos abrir a nossa postura Letra na página 20. Hoje nós vamos construir o mapa da história. E para começar o nosso... Ah, vocês lembram qual história que a gente estava trabalhando aqui nas nossas aulas? Muito bem! O gigante egoísta. E nós vamos começar aí pelo título. Qual era o nome da nossa história? O gigante. A tia vai escrever aqui gigante. Gente, é só vocês olharem que tem o nome dela bem aí em cima. O gigante egoísta. Aí vocês vão escreverem aí em cima. A tia vai te mostrar como é que ficou a tia. O gigante egoísta. Depois, fala assim, o personagem principal. Qual era o personagem principal da nossa história? O gigante. Esse aqui. Aí vocês vão desenhar aqui, ó, o gigante. Bom, você pode desenhar e escrever o nome gigante. Vamos só escrever o nome aqui. O gigante gigante. O gigante. G, o i, o g, o a, o rei, o gigante. Aí você pode desenhar ele aqui embaixo. Depois, pergunta assim, como é o jardim do inverno? Vocês vão desenhar o jardim do inverno. Mas alguém lembra como que era o jardim do inverno? Será que o jardim do inverno era um jardim florido? Olha só o jardim do inverno. Era um jardim cheio de neve. Aí vocês vão desenhar o jardim aqui sem flores. Cheio de neve. E qual era o jardim florido? Aí você vai desenhar aqui, nesse outro quadrinho, o jardim cheio de flores. Bem bonito. Não se esqueçam de colocar a data, o nome. Terminou essa página? Mas vamos vir lá para a página 21. Essa é a página aqui. E nessa aqui nós vamos desenhar o menino. Vocês se lembram do menino que foi ajudar, foi ajudar lá o gigante a limpar toda aquela neve? Que foi lá limpar o que está lá. Vocês se lembram dele? Olha aqui, esse daqui. Ele estava lá limpando quando o gigante sai lá fora, que ele sai correndo de medo do gigante. Esse menininho aqui, você vai desenhar ele aqui, tá bom? E depois vocês vão desenhar a turma de crianças que iam brincar lá no jardim do gigante. Olha só. Vocês se lembram? Que várias crianças iam brincar lá? Aí você vai desenhar aqui. E aqui fala assim, gigante no início da história. O que era o gigante no início da história? Ele era bonzinho, deixava todas as crianças brincar lá no jardim dele? Hum, não, né? O gigante no início da história era egoísta. Aí com a ajuda do papai, da mamãe, quem estiver ajudando, vocês vão escrever aqui, ó, que o gigante, O gigante era. O que o gigante era? Egoísta, não queria dividir e nem deixar as crianças brincarem no seu jardim. O gigante era egoísta. E no final da história, como o gigante era? O gigante já era uma pessoa muito boa. Já sabia que tinha que dividir e ele amava as crianças. Essa parte aqui eu vou deixar você aí em casa. Com a ajuda do papai, da mamãe, de quem estiver te ajudando. Escrever como você acha que era o gigante no final da história. Não se esqueçam de colocar a data, o seu nomezinho. E mandar a foto das duas páginas bem bonitas e desenhadas para a tia, tá bom? Beijo e até a próxima aula.